E você sabe, sempre estive ao seu lado em prol da vacina com muita honestidade e decência, porque ela é pra todo o povo brasileiro. Muito obrigado! E chega, né? Oh, falando em chega! Vamos lá? Quem quer vacina? Aí, vamos lá! Então bota o Bão Bonjaco porque faz frio em São Paulo, 10 graus, tô na quebrada e o tempo tá meio fechado. Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer, cheio do tanque lacrado, quero ver pagar pra ver. Quem conhece e respeita pro, da leste é Marconi, é show. Forgo mais com os play para nas várias partes, sempre meu que não for. Só bloco de estrava é plomba, basta só uma ligação, que eu sou darantino assassino no asfalto igual dois. Cês querem ser meu clone, mas não faz direito, muita admiração pra pouco respeito. Vocês falam que são favela e não conhece os becos, aqui é só baile rei, David Guedes. E os menores com cara de mal, já te causa pânico, cara fechada não é mais fome, então vai. Animo, hoje nós intimida o mundo com tão irônico, bato milhão nas plataformas, orgânico. Sei que é difícil aceitar, mas aproveita porque eu já passei a receita, pivete, tumb na mil. Minhas canções fez os maloca pensar, se compensa apertar, o reto é o gatilho do fuzil. Oh, favela, sou Mandela e ninguém pode parar. E os menores do baile tá com o umbrela, penela, joga na roda pro ar. Oh, favela, sou Mandela e ninguém pode parar. E os menores do baile tá com o umbrela, penela, joga na roda pro ar. Chama o pé dela, peça a treca, é tipo tocar bola no pé do Mbappé. Põe 10 zagueiros que eu dou elástico, tchau pro C. Vou dar-lhe um papo aí, Cauê, nós é a Inter de Milão, é o R9 passando pro Pirlo, Bappé. Comparo fatos, pois fatos são fatos do quê? Enquanto a mídia só mostra o que quer, fode a TV. Realizo sonhos hoje e, volto pra quebrada e moto pros menor bem cedo que eles vão poder. Wake and bake, tudo que eu faço é verso. Tudo que esses caras fazem é fake, unfake, motherfucker. Minha cultura é Miles Davis, cês preferem Miley Cyrus do que John Contrany? Ah não, qualidade, o verso é fifo padrão. Fala aí, vai tomar-lhe uma bifa, ladrão. Sem contar com a sorte, se entrar na mira eu sou igual KNG, estoura o pote. Louca que vira louca, para na frente da gente, se embala no pente, eu te pergunto, quer outra? Falador vai falar, nosso corre é poucas, porque até peixe grande também morre pela boca. Oh Favela, sou Bandela, e ninguém pode parar, e os menor no baile tacou, umbrela, janeira, jogando a onda pro ar. Oh Favela, sou Bandela, e ninguém pode parar, e os menor no baile tacou, umbrela, janeira, jogando a onda pro ar. E aí, e aí, e aí, e aí? Música Cara, só pra ler rápido, assaltar essa casa dentro dessa casa, velho Só pra ler isso Mas é, ganho, está muito, velho Música 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 Música